O canal do Cristiano Ronaldo começou definitivamente e com fala polêmica. O primeiro entrevistado foi o ex-companheiro em tempos de Manchester United e o ex-jogador, o ex-zagueiro, Rio Ferdinand. Vou te falar, o Ferdinand era um dos melhores zagueiros, assim, quando eu comecei a ver, né, a assistir futebol. E é um dos melhores zagueiros que eu já vi jogar, multicampeão. E eles estavam ali conversando, né, no cenário do Cristiano Ronaldo, com a camisa do Alnácer, da seleção portuguesa. O Ferdinand e ele falaram sobre pautas ali do futebol, né, da vida, né, de como focar ali, se concentrar pra poder jogar um jogo grande. O Ferdinand brincou, né, porque manda mensagem pro Cristiano, vê ele irritado lá na Arábia Saudita, calma, irmão, fica mais calmo. O Cristiano falou que não sentiu pressão ao chegar na Arábia Saudita. Ele tá ali a pouquíssimo, na verdade agora, né, um gol de chegar a 900 gols na carreira e que ele quer chegar ao milésimo. E aí polemizou porque ele falou, né, que pelo menos ele vai ter mil gols, gravados. O Ferdinand riu, né, cara, falou ali, citou o de Stefano, citou o Pelé. O Cristiano Ronaldo falou, ó, respeito todos, mas os meus gols vão ser todos gravados. Assim, óbvio que o Cristiano é muito vaidoso, né, mas eu vi mais como uma brincadeira do que propriamente alguma alfinetada. Honestamente, eu não vi desrespeito da parte do Cristiano a jogadores da fase antiga do futebol, que às vezes a gente não tinha os recursos pra gravação e tudo mais. Mas é óbvio, né, se o Cristiano Ronaldo tivesse nascido 50 anos antes, ele faria todos esses gols, só que infelizmente ele não teria registro.